O Pato Basquete começou melhor, mas o São Paulo reagiu e venceu a partida. O jogo foi na noite desta segunda-feira, no Morumbi, em São Paulo. O Pato saiu na frente no primeiro período e no segundo. Foi para o intervalo com quatro pontos de vantagem, fechando o primeiro quarto em 44 a 40. Mas na volta do intervalo, o Tricolor impôs o seu jogo e o Pato não conseguiu reverter o resultado. No último quarto, principalmente, a superioridade do São Paulo impediu qualquer reação dos patobranquenses. Placar final foi de 89 a 67, vitória do São Paulo. Acho que uma vitória dessa maneira, dessa grandeza, com uma diferença larga, num time que está jogando muito bem, está conseguindo as vitórias, acho que isso é uma confiança, como você falou, essa é a energia que a gente estava precisando. A gente sabe, a gente não começou bem o campeonato, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente está se acertando, estamos com desfalques, estamos com a rotação pequena, mas é isso, a gente está vindo todo dia trabalhar para melhorar individualmente, para sim, melhorar coletivamente. O Pato, que na última rodada venceu o Franca, tem cinco vitórias e cinco derrotas em dez jogos. A última derrota foi na noite de ontem. Os dois primeiros quartos foram muito bons, mas a nossa volta do intervalo, a gente caiu muito, pecamos muito no rebote. Nossa estratégia também era tirar um pouco o volume do picha e a gente não conseguiu no ataque. A gente se complicou, porque eles negaram, todas as bolas eles estavam negando, jogaram com quatro baixos também, eu tive que marcar o Miller. E é isso, mas não acontece, são jogos, agora é voltar, descansar amanhã, porque quarta já tem o Paulistano de novo. O Pato joga novamente amanhã, às 19h, contra o Paulistano. E aí E aí E aí